Apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando, acabou chorando. Se vocês sabem de quem é essa música, pegou tanto, tão popular, uma grande dupla, Noel Rosa e em todos os prazeres, que eu tive o privilégio de ser amiga pessoal. Dei todos os prazeres, ele entrava em minha casa e a casa era só música, uma coisa alegre, no Rio de Janeiro que continua lindo, isso nos idos de quarenta e poucos eu não era nem Tônia Carreiro, eu era Marinha Tirê. Por isso, quando Fantástico me convidou, Marinha, canta? Eu não pude dizer não, eu digo só se forem todos os prazeres. Eu sou carioca, boêmio, sambista, meu sangue é de artista, não posso negar, vivo, alegre, sou contra a tristeza, levo a vida feliz a cantar, eu durmo cantando e canto dormindo, e sempre sorrindo meu coração diz, quem é boêmio e não tem guarida, no copo da vida é sempre feliz. Amém.